Música 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 Do you understand what's going on? Do you understand what's going on? Ladies, I made this song specially for your yash. I go by the name of Big Wiz, and I want you to know that I love you tonight, baby. And there is nobody as beautiful as you are, baby. Now when you hear this next song, go shake your yang, shake your yang. Let's go! Let's go! Let's go! You hear new music, baby? Let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go! O que é a minha vida? O que é a minha vida? E vamos ouvir a música, B. O não pode passar. Vamos lá! Vamos lá! Bebê! Bebê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL